se você é o usuário do android já deve estar sabendo que nessa segunda-feira 12 de novembro de 2018 o whatsapp vai deletar todos os backups mais antigos lá do google drive lá da nuvem está sabendo não pois é e aí você deve se preocupar ou não depende depende pra que você usa o whatsapp se usa somente para a diversão então talvez perder as conversas numa hipotética perda do desse backup não seja nenhum problema agora se você utiliza para trabalho o whatsapp tem informações ali que não pode não quer perder então é bom conferir se o seu backup que está lá foi atualizado no último ano porque o whatsapp prometeu que vai deletar todos os backups que não tiveram atualização no último ano e como é que você sabe disso como é que você fica sabendo se o seu backup tem menos de um ano você acessa o whatsapp clica aqui no canto superior direito nos três pontinhos depois vai em configurações aí clica em conversas e aí vem aqui em backup de conversas dá uma olhadinha que no meu caso aqui a última atualização foi feita dia e dia 15 não dia 28 de outubro às 5 e 26 olha só o tamanho 3.2 é 3.2 gigas é coisa pra caramba o que você tem que dar uma olhada nessa data e também a periodicidade é com que ele faz o backup aqui olha fazer backup no google drive no meu caso mensal se o seu já está mensal não tem que se preocupar mas se você quiser se precaver pode fazer um backup incremental clicando agora no botão fazer backup só fique esperto porque a opção aqui embaixo fazer backup em somente wifi né porque se você tiver no seu dados móveis e vai acabar vai consumir todos toda a sua franquia de de 4g ok outra informação importante é essa daqui olha incluir vídeos sim ou não se você só usa para trabalho e os vídeos são irrelevantes então deixa isso desmarcado porque o seu backup vai ficar mais leve tá bem é óbvio que você também pode fazer um backup manualmente para guardá lo dentro do seu smartphone besteira porque o whatsapp já faz isso freqüentemente e você vai encontrar dá uma olhadinha aqui é você vai encontrar se utilizar 11 111 ep é gerenciador de arquivos você vai encontrar dentro da pastinha pastinha é databases e isso tá aqui ó na pastinha databases mas você pode atualizar esse backup fazendo como é se você clicar aqui em fazer backup ele vai fazer o backup para nuvem então o que você tem que fazer é vir aqui em fazer backup aqui fazer backup no google drive você clica aqui e marca nunca depois de marcar nunca aí sim você clica em fazer backup e ele automaticamente vai atualizar vai incrementar o backup que está lá na pastinha databases alguma coisa mais pra dizer é só pra quem tem o é só pra quem tem o android porque quem utiliza o iphone o iphone ele salva esses backup na no icloud ok ele não salva no google drive que mais tem aqui pra assim bom essa é uma é uma atitude que o ato está tomando agora porque ela fechou um acordo com o google e os seus backups não vão mais contar naquela cota de 15 gigas que nós temos quando abrimos uma conta na google gente espero que a dica tenha sido útil para você nós nos vemos quinta-feira com mais um vídeo com dica de tecnologia tem dúvidas comenta embaixo pergunta aqui nos comentários que a gente à medida do possível responde pra você tá bem um grande abraço e fui